Esse jogo de GBA aqui eu nunca zerei, mano. Vou continuar aqui porque agora eu tenho que zerar. Pô, que isso? 51% do castelo ali, mano? Castle Corridor, level 18, 51%? Caramba, já, mano? Tá estranho isso aí, mano, Rick, beleza? Boa noite, mano. Um dos melhores castelvanos. Espero que saia tudo junto. Tomara que saia tudo em março mesmo, mano. Janeiro, fevereiro, março. Não precisa esperar muito, não, mano. Tem que lembrar que tá invertido. Boa noite, mano. Um dos melhores castelvanos de GBA. Eu vi sobre isso também. Você tá falando sobre a DLC, porém, né? Até onde deu pra entender vai ser junto. Ah, sim, que vai sair junto, vai. Ah, é, é. Isso, isso, isso é. Tá lá que vai ser pra PC também, né? Deixa eu ver onde é que eu tava indo, mano. Tá, tem ali embaixo. Eu preciso pegar a Andine. Pra pegar a Andine, me falaram que eu tenho que ir lá em cima, né? Então eu vou naquela parte. Tem uma parte ali que tá... Lá em cima, lá, ó. Que tá meio... Tem uns espaços lá que eu não fui. Vamos lá ver. Ah, botou errado. Peraí. Terceiro trimestre de 2022. Viu a imagem que o outro doido que joga também... Ah, tá. Então pode ser mesmo. O que é confirmado é que a DLC vai sair pra PC e Switch juntos. Já o game nada confirmado quando sai. Sim, sim, sim. Espero também. Estou vivendo pelo Rise... Cara, eu não acho que vai ser terceiro trimestre. Eu aposto em março, mano. Façam suas apostas, mano. Eu aposto em março. Porque é um ano, mano. É um ano, geralmente, mano. Peraí. Tem coisa aqui? Ah, não. O caminho que tinha era lá pra esquerda. Eu acho que eu já fui. Deixa eu ver se é por aqui. Botou errado. Ah, aqui eu... É por aqui mesmo, né? Ah, mas... Ó, tem um por aqui. Lá em cima. Embaixo da sala de save. E tem um na direita. Só que daqui eu posso ir pra lá. Eu acho que eu vou aqui primeiro, então. Vamos subir isso aqui em tudo, então. Peraí da mãe. Vou apanhar de todos agora, né? Virou festa. Ah, o morcego tá lá no fundo. Peraí, não é pra cá, não. Pra cá eu vim só pegar um item. É ali que eu tenho que subir. Ah! Peraí, 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 peraí. Tá chegando, tá chegando. Se quiser eu mando imagem lá no Discord, mas... Tenho certeza que dia 30 eles vão explicar melhor isso aí, exatamente. Eu vou deixar pro dia 30, mas se você quiser mandar lá, pode mandar, mano, o Mano Pepsi. Eu vejo lá, mano. Deja vu. Eu só fui nesse lugar, antes de ir pra cá, e eu sei que é melhor pra ir. Oh, mano, o Zacaria sempre chega, mano. Eu sempre fico devendo áudio, mano. Foi mal, mano, Zacaria. Desculpa aí, mano. 1 hora DSI, 500 de Dark Souls 2, 2k de Dark Souls 3, 1.5k de Monster Hunter World. Caraca. Pior que será que perdi a namorada... Por que será que perdi a namorada? É, mano, Rafael. Tem que... Tem que dosar as ideias, né, mano. Outra coisa, espero que essa expansão pro Rise seja grande e que venha muitos monstros. Virá, mano. Obrigado, Mano Black. Obrigado pelo gank aí, meu querido. Peraí, deixa eu só mostrar aqui as estatísticas, porque conforme o pessoal pede ponto, eu consigo ver aqui, mano. Eu esqueci de abrir ali. Aqui, o Fid. Aí, agora eu consigo. Ô, Mano, mandou uma raid, velho. Caraca. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Nossa, chegou a galera toda, mano. Olha só, velho. Olha o jogo brabo aí. E aí, Mano Black? E aí, Mano West? Suave? Suave, Larizinha. Tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Não, minha pancada plays, eu faço live e... Sei lá, quando dá vontade. Eu sou o maior relaxado, velho. Ó. Ô! Mas vamos lá, mano. Vamos zerar isso aqui. Mas eu zero muito joguinho. Isso é o zero. Minhas lives não tem horário fixo, mas eu zero muito joguinho. Errou! Fala, Mano Kami, beleza? Tomara que venham os Pais dos Mortos. Como é que é? Os Pais dos Mortos que estão... Ah, é verdade, mano. Os Pais, né? Oh my God! Salve, Mano. É que tem uns monstros que vieram no Monster Hunter que os pais deles não vieram, mano. E a gente tá pedindo pra vir os pais deles, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem como ficar triste jogando com a Silvânia, não, mano? Olha, esse jogo aqui é brabo demais, mano. Mano, é brabo no zeramento, não é não? Tamo junto, mano. Ah! Meu Deus! Quando eu consigo, eu levo uma facada nas costas. Peraí, peraí. Vamos com calma, vamos com calma. Aí. Aí eu desço pra pegar o negócio aqui. Deixa eu ver, gente. É que eu acho que eu tenho que ir pra cima, mano. É, eu tenho que ir pra cima, pegar na direita. Eu vou numa área que tá abaixo da área de save. Vamos lá. Três hit? Vixi, não vou deixar nem pensar em nada. Já era. Opa. Ah! Não é pra eu acertar não, mano. Oh, peguei Minotaur. Ah, eu não tinha ainda do Minotaur? Caramba. 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 Imagina o Miralis no Ryze. Meu Deus do céu. Estão dizendo que o monstro pode ser o Miralis. É, o Yang. Você que falou, né, mano Yang? Cara, eu vou ficar feliz pra caramba se for ele, mano. Real. Mano, essa personagem eu acho muito top, mano. Ela fala... É, seja bem-vindo e senta a porrada em você, mano. Opa. Acho que ali eu só vou conseguir pegar quando eu virar morcego, né? Que eu sei porque me falaram. Ah, não. Que morcego o quê, rapaz? Resgastei o Tururu para reagir na mensagem do Pepsi. Ah, entendi, mano. Pera aí. Ah, tem uma pilantra aqui, ó. Aí. Beleza. Opa. Trou Katanas? Caraca, eu vou tacar Katanas, mano. Se bem que eu tô gostando de tacar Axie aqui agora, né? Tá legal tacar Axie. Rapaz, se for agora eu tô feliz. Se for o Miralis... Pera aí. Se for o Miralis... Pera aí. Subiu, subiu, subiu. Já leio, já leio. Se for o Miralis, eu só acredito jogando. É verdade. Ah, só fico triste por terem lançado tanto jogo para o Stories e o Rise e veio só Cosmetic. Ah, isso é verdade, mano. Eu vou ficar desconfiado ainda. Resgatei o Tururu para reagir na mensagem. Beleza, Rafael. Se parar para ver, o Rise até que tem bastante monstro. O problema foi o finalzinho do jogo só. Sim, eu concordo plenamente, mano. Se você for comparar, ele tem bastante... Pilantra, olha só. Vamos na troca justa, então. Eu vou morrer, mano, a troca justa. Troca justa de porrada. É onde eu tô? É, é aqui, ó, que eu não fui. Ah, tá explicado porque eu não fui. Tem um coelho, ele tira uma foto, mano. Eu tenho que pegar... Eu não lembro o que tem que eu tenho que pegar. Na verdade, eu não sei. Porque eu não lembro de ter passado esse coelhinho, mano. Eu vou lá para a direita ali, então. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Não, aqui é uma sala vazia. Eu vou ter que subir, pegar a direita e depois descer. Mano, eu vou dar uma volta, mano. Mas tudo bem. Vambora. Eu vim mais para cá porque eu tenho o costume de ficar um pouco... Olha a bruxinha. Ah, caramba. Eu tomei a magia dela. Vai, não morreu com uma só, não, essa aqui? Peraí, peraí. Ah, item idiota. Tá, beleza. Cara, eu tô tomando aquela sua, mano. Ah, o comando desse jogo é muito gostoso, mano. Na moral. Tá, desce aqui, pega a direita e segue reto. Ah, mas peraí. Se eu não conseguir seguir reto, eu vou ter que descer. Nossa, se eu tiver que descer lá para baixo, vai ser mole. Pô, mas aqui tem sala embaixo ali que eu não vi também. Então vamos ver lá. Aqui, ó. Olha lá. E eu que eu sou aí. Desce a muqueta, mano. Venho logo dia 30. Tá chegando, galera. Tá chegando. Olha o sucubus aí, ó. Tá chegando, mano. Tá chegando. Aguenta aí a... A empolgação. Caraca, sucubus resistente, hein? Não tem para onde você fugir mais, né, minha filha? Só que eu tô perdendo... Eu tô tomando bastante dano nesses bichos, mano. Mano, essa... Peraí. A área não tem nada? Sério mesmo? Bater nas paredes aqui. Deixa eu bater nas paredes ali no canto também, para ver se não tem alguma passagem secreta. Se bem que eu acho que não tem nem como ter, né? Ah, não tem sim. Se estivesse para a direita, né? Mas eu acho que não tem, não. O Matandem ainda está falando do Gory Magala, mas e se não deve ser o tal monstro que retorna? Devil Joe, mano. Vai ser o Devil Joe, mano. Concordo. Conversamos que o Gory combina com a DLC. Combina, mano. É verdade. O estilo do Gory combina, velho. Convenhamos. Falou tudo, mano. Combina pra caramba. Tá, direita. Vamos lá. Caraca, eu estou apanhando muito, velho. Eu estou tomando um hit de cada mob, mano. Quero que a gente já chega. Quero que dia 8, dia 12 de setembro. Shin Megami Tensei e o Metroid. Metroid Dread, né, mano? Caraca, eu não lembro dessa área aqui não, hein? Qualquer coisa eu comprei umas poções também. Eu uso, mano. Se não tiver acabado, né? Dois hits? Tá. Tá, ficou um caminho ali pra trás, né? Que eu não vi. Vamos voltar lá. Shin Megami Tensei 5. Olha agora o teaser do Sunbreak. Bravo, bravo. Pois é, cara. Falta muito monstro no Rise. Cadê meu pepinão? Exatamente. Queremos o pepinão. Não, 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 não. Não pense em maldade, hein, pessoal. Não pense em maldade. Eu sei que isso daí parece outra coisa. Ó, aqui provavelmente eu vou precisar do Vampiro, né? Porque eu não tenho como subir, mano. Eu não peguei nenhuma alma dele, não, né? Deixa eu ver. Pine Armor Witch. Repels bullets with shield. Andina, ah, Andina é a que eu já tô aqui. Na verdade eu não me afogo, né? Eu piso sobre a água. E agora, mano? Onde é que eu tenho que ir? Tá, tem mais um lugar ali na frente, lá embaixo, ó. Se eu descer e pegar a direita, tem um lugar que eu também verifiquei também. E naqueles lugares separados, eu não sei se eu basculei tudo também. Vamos nesse aqui da frente, vai. Essa... Essa banuna tá na maldade aí, mano. Queremos o pepino, pessoal. Ih, pancada. Que papo é esse aí, mano? Que papo estranho. Tá me lembrando, mano? Quando a gente tava indo pra um evento de anime, uma vez, aí um colega... Os colegas começaram a gritar Satan, Satan, por causa do... Do Mr. Satan do Dragon Ball, tá ligado? Aí o pessoal olhando estranho assim, mano, aí o colega parou e explicou, né? Ó, galera, o Satan que a gente tá falando não é um demonião, não. A gente tá falando de um personagem, do nosso... Do anime que a gente gosta muito, tá? Então não precisa ficar preocupado. Eles não somos adoradores do Satan e tal. Foi engraçado esse dia, mano. Ó, aqui. Ainda não consigo ir. Ah, mano, onde é que eu tenho que ir? Tô travado. Travei, pancada travou. Na direita... Tá, tem uma partezinha ali em cima do mapa que eu não consigo chegar também. Lá embaixo tem um que eu não consigo descer e tem um pra direita que eu não sei o que eu fiz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nessa parte da direita aqui. Depois eu pego um teleporte lá pro começo e vou até aquela outra parte ali pra ver o que tem lá. Vamos lá. Satan do Dragon Ball, onde? Não, é que a gente tava indo pro evento de anime, mano. E aí tinha um cosplay do... 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 Muito engraçado esse dia, mano. Tá, desce. Não, vamos passar aqui no save primeiro só pra recarregar a vida. É o Mr. Satan, mano, do Dragon Ball. O tiozinho lá, o... O pai da Videl... Da Videiro. Esse aí eu não conheço, não. O Videiro, Videiro, Videu. O pai da Videiro, mano. Dragon Ball, só que é Dragon Ball Z, né? Não é Dragon Ball normal, é Dragon Ball Z. Exato. Sogrão do Gohan, pô. Como assim? Não conhece, mano, aí? Hércules, né? É, em... Em japonês também, também chamam ele de Satan, mano. Mr. Satan, eu assisti um monte de filme. Não vem com um papo pro meu lado, não, Yang. Em japonês também chama ele. Pera aí. Tá, é por aqui. What the fuck, sabe como chamam ele aí? Não, mas eu tô falando em japonês mesmo, também chama Satan. Eu assisti os filmes do Dragon Ball, mano. Lá é a mesma coisa. Mr. Satan, o nome dele nos filmes. Filmes antigos. Você não viu os filmes do Dragon Ball, os antigos, mano? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O Gohan chama ele de Satan-san em japonês, mano. Você conhece por Hergly? Eita. Estranho, hein, mano? Estranho. Ah! Ó, 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 ó os Vespoides, ó os Vespoides, mano. Caramba, eu só aperto o botão errado, mano. Ah, não é aqui, é lá embaixo que eu tenho que ir, mano. Aí eu pego à esquerda. Era o que lê em espanhol. É, então. E em português e em japonês é Mr. Satan, mano. Só vai de novo, tá de graça. E aí, Frank? Dizem que Hergly recebeu o nome de Satan porque o autor... Pera aí, pera aí, como é que é? Porque o autor quis fazer um anagrama com Santa, Papai Noel. Ah! Mas acho que é... Estira, porque é uma das capas, tem o carro dele com o número 666. Olha que interessante, mano. Sabia disso não, mano. Boa noite, mano. O que é que eu tô indo errado? Pera aí. Ah, não. O lugar que eu ia chegar em cima era aqui, né, mano? Era esse lugar aqui. Ah, mas acho que nem com o pulo duplo eu vou conseguir aqui, né? Ó. Caraca, velho. Travei no jogo, velho. Não tô sabendo onde tem que ir. Vem, vem dançar aqui, vem. Dançou. Ai, caramba. Ai. Ai, tô perdido, mano. Tá, aqui não dá pra eu ir também. Todos os lugares que eu tô tentando ir, eu não consigo. Descendo aqui tem uma porta livre lá embaixo também. Acabei de ver. Ah, mano, vou dar esse rolê. Vou dar esse rolê. Tô com paciência hoje. Tô tranquilão. Então, vamos lá. Vamos lá embaixo lá. Pera aí. Falar em Dragon Ball, tô quase pegando a Kakarot. Tá em promo. Tá saindo quanto? Se bem que pra você tá em Ien, né? Ien vai tá barato, mano. Eu digo pelo salário que vocês ganham aí no Japão, né, mano? É no corredor de baixo que eu tenho que ir. Vamos lá. Vamos lá. Essa arma aqui é muito forte, mano. Pelo menos pra essa área, né? É embaixo. É pra cá, né? Aqui é um save. Vamos salvar aqui já? Não sei o que tem ali. Eu queria ter pegado o Xenoverse 2. Xenoverse 2. Nossa, mano. Eu tenho uns RPG porque eu não zerei, mano. Que tá parado. Um deles... Se vocês falarem isso aí, você me lembrou dele, mano. Ancente Book 1. O que que ele faz? Eu pensei que ele era um... Não. Ele não é uma parada dessa, né? Um centi-book, mano. O primeiro espírito é um demon de hellfire. É um índice de usar, mano. Tá, já tem coisa pra cá. Opa, temos um novo mapa. Parece que a gente encontrou o caminho. Opa! Forbidden area. Não achamos nada. Tá trancado. Eu queria ter pegado o Xenoverse 2. Ainda nem terminei o Word. Esses DS são versões fã traduzidas atualmente. Estão traduzindo o próximo, que é o Lost Evolution. Caraca, preciso degenerar o meu time. Mas eu cheio de pedir no mapa. No Word. É. Ah. Esse menu é muito feio, né? Nem foi feito por design e sim por programador. Pelo menos o Symphony foi. Eu nem sei, cara. Qual que foi desse daqui, mano? Você precisa ir pra aquelas telas que são separadas. Aquelas telas que são separadas? Ah, aquelas lá em cima, né, mano? Agora, eu não lembro como que eu cheguei lá, mano. Mas tudo bem. Pelo menos eu vim aqui. Descobri que tem uma passagem aqui que tem um botão que eu não consigo pegar. Eu vou ver aquela ali da direita, ali embaixo. Aí eu vou procurar essas daí que você falou, mano. Ó. O caminho para a Clock Tower. É, você tinha falado, né, mano? Que eu tinha que ir pra Clock Tower. Eu acho que eu vi esse caminho, só que eu não sei aonde que eu vi ele, mano. Tá, mas acho que não é por aqui. Por aqui eu já fiz tudo, né? Agora, eu vou subir até o teleporte ali. Aí eu pego o teleporte lá pra esquerda. Lá pro começo, eu vou por baixo. Bom, a área que eu acho que eu já fui, mas eu não sei o que tem ali. Só pra mim... Me localizar. Ah, acho que tem que enfrentar a morte para poder entrar na água. É, então. Vou ter que pegar um item, mano. Eu já cheguei a pegar esse item quando eu joguei da outra vez, mano. Ah, eu juro. Eu tava com a vontade monstra de jogar esse jogo, mano. Tava na jogatina na casa do meu amigo ali, o Insabandur, mano. Falei pra ele, falei, mano. Vou ir porque eu quero jogar, mano. Ali em cima eu acho que eu já peguei o que tinha. Tá, vambora. Acho que eu já tô milionário, né, velho? Pega tanto dinheiro, mano. Esquerda, direita, esquerda. Essa aí é a versão Advanced Collection? É ela mesmo, mano. Tô jogando na Steam. Aqui, ó. Pausa da versão Advanced Collection. Sacanagem, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não peguei essa versão. Eu tenho os três no 3DS. Pra mim não compensa. Ah, então. Eu não tenho eles no 3DS. Quer dizer, tenho no Everdrive, né? Não tenho normal. Agora eu tô jogando, mano, uma forma oficial, né? Quero pegar o Rockman X Collection. Mano, muito bom, velho. Eu tenho eles no PC e peguei atualmente no... No PS4. Eu gosto demais, mano, dos Mega Man. O próximo que eu ia trazer é o X, mano. Ih, não. Eu vou, né? Logo menos eu estarei jogando ele aí de novo. Por que eu tô subindo isso aqui? Não era pra subir isso aqui, não, mano. Tá doido? Eu segui o fluxo aqui, mano. Foi indo embora. Não era pra subir, não. Era pra descer aqui, mano. Tem que jogar o segundo melhor que a Silvanian, Order of the Class. Então, mano. Muitos falam que ele é o primeiro, mano. Tem gente que prefere ele ao Symphony of the Night, o Yang. Eu não cheguei a jogar ele, então eu não sei, mano. Mas eu tô muito afim de dizer... Não, eu joguei, eu joguei. Só que eu não terminei ele, né, mano? Até onde eu joguei tava bem interessante a trama lá. Da mina lá. Eu acho que o nome dela é Eclésia, né? Eu não lembro se o nome dela é Eclésia. Mas... Tava a mina lá contra aquele maninho lá que era doidão, mano. O cara que só quer saber de poder lá e tudo mais. O inseto na minha cara, velho. A série X do Mega Man é boa demais. Concordo, mano, Marcos Farias. Eita, apertei o botão sem querer. O S é lindo, né, não? Xanoa. Aí, ó. Order of Eclésia. É Xanoa o nome dela, né? É, então. Eu não lembrava o nome dela, velho. Xanoa. Brabíssima, mano. O esquema de você colocar os poderes em cada mão, mano. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu lembro que quando eu joguei a gameplay tava bem gostosa. Ó, eu tô vindo aqui pra saber por que que eu não consigo passar ali. Eu sei que eu não consigo. Essa sala aqui de cima eu já fui. Mas aqui na frente, aqui, ó. Ah, verdade. Aqui, da mesma forma que lá, eu preciso descer na água. Se eu não descer na água, eu não vou conseguir avançar. Clock Tower. Onde que seria a Clock Tower? Como é que eu chego naquele lugar agora, mano? Tá, ali eu não consigo. Lá também não. Como que eu cheguei naquela parte, mano? Eu tô procurando aqui um lugar que tenha uma portinha sem nada. Porque foi por onde eu passei, né? Deve ser naquela parte maior, lá em cima. Em cima de onde eu tô. Deve ser lá, mano. Deve ser lá que eu achei alguma abertura. Não é possível. Eu não tô vendo nenhuma portinha vazia. Xanara ainda demais. Symphony está em promo no Xbox PC. Caraca. O cara que só quer mais poder. É o Virgil ou não? Não é o Virgil ou não, mano. Mas é um outro maninho lá, mano. Que ele perde na disputa com ela. E depois ele fica puto lá e... Vai arranjar outros métodos, tá ligado? E arranjar poder. Fala, não, não é possível. Eu que deveria herdar esse poder aí. Você tá errado. O cara perde a linha, mano. Ela mesmo, né? Beleza. Tá na roda do Cocoricó. Sai daí. Sai daí. Não vai me deixar no Berserk, não. Seus pilantra. Não. Aqui eu já não vim, tá vendo? Olha o pancada deixando as coisas pra... Opa! Eu vim sim. É justamente aqui. Tá. Opa! Tá. Opa! Tá. 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 Tá, aqui eu já fui Aqui também, né Só falta uma coisa na Konami fazer Dois na verdade, é uma coletânea de Castlevania de Playstation 2 e dois uma coletânea de Castlevania de DS Nossa, a coletânea de Castlevania de DS, mano, compra garantida, velho Amo o Dawn of Sorrow Gostei pra caramba do World of Warcraft Class E o que eu menos joguei foi o Portrait of Win Rapaz, pega o galo que solta laser pelo olho Fala, Mano Perix, beleza? Começou faz tempo, meu celular tava carregando Carregando Pensei que seu celular tava cagando Faz 37 minutos, mano Tem espada, pinta e pilar, que é essa que você pode comprar lá com o Hammer Ah, High Skill Gameplay, não é não, Mano Marcos? Vamos lá, Mano Vou por aqui, Mano Eu acho que da outra vez eu fui pra direita, agora eu vou pra esquerda pra ver se mudou alguma coisa Sai, eu acho que todo mundo, né? Ono Vamos lá, vamos lá, lobinho Esses mapas que eu já passei Eu nem vou verificar muito Opa, outra área Compraram uma espada com um cara chamado Hammer Algo de errado não está certo Eu ainda vou afiar ela, mano Ou eu vou afiar ele Ah, olha o Graham aí, ó Então nós nos conhecemos de novo Nos encontramos de novo Estou feliz que você Anqueted Não sei o que é Anqueted É bom ver você também Haha Tem uma coisa que eu queria te perguntar Claro, vai em frente, meu amigão Alguém me disse por aí Do nada aí, né Que você vai ganhar os poderes do Drácula Você vai... Caraca Não é ganhar a palavra certa Tá bom, ele vai... Herdar Herdar os poderes do Drácula Ah, eu entendi Aquela moça da igreja te disse isso Não foi mesmo? Não é verdade, é mesmo? O termo herdar está incorreto Então é verdade Eu nasci no mesmo dia que o Drácula foi destruído Então, para ser mais curto, isso significa que eu sou o Drácula Você não pode estar certo Você está sendo tão gentil e amigável comigo Isso é porque eu não considero você uma ameaça à minha missão Ou seja, eu considero você um fraco Foi tipo isso que ele quis dizer Mas, falando isso Já que você chegou tão longe Eu estou sentindo um poder aí em você, irmão Então me diga Que tipo de poder despertou em você? O poder para dominar O quê? Garota idiota, isso é impossível Eu não posso ficar aqui mais tempo Eu preciso chegar ao trono O seu nome é Soma, não é mesmo? Você está errado, Soma Eu não vou deixar você dominar Ih, ficou com invejinha Olha lá Olha lá, que zoado O que foi isso? O que foi essa reação, né? Mó vacilão, mano Ficou com invejinha O Diamond eu joguei muito pouco Portrait eu joguei mais ou menos E o Order, puta que pariu Foi o game mais jogado do DS Caraca Mas ele foi o primeiro que saiu Aquele lance de forçar a usar Toach Para derrotar o boss é bem zoado Concordo A única coisa que eu não gosto dele é isso Quando é que trocaram quem faz o artwork E o cara que faz o Arya é muito melhor É, então Herdar, Herdar, Herdar Foi o começo do DS Então ficavam inventando firulas Para forçar o uso do Toach no screen Isso é verdade Isso foi bem chato mesmo Mas o jogo é muito bom O poder do Potrago Protagonismo Pugs, mas é o seguinte Vai lá no Hammer no início do castelo E compra com ele Uma espada chamada Gran Ela é muito rápida, longa E dá muito dano O próximo boss é consideravelmente um desafio Tô louco para ver Opa Salvamos Vamos lá, mano Tô louco para bater nele Ou, quero dizer Apanhar Ou, quero dizer Não sei, vamos ver Esse lugar aqui é meu pesadelo, mano Nos Castelvânia Eu sofro muito na Clock Tower, mano Cara, que música top, velho Vamos lá, cara, que música top, velho Que música top, velho Pois você tem uma espalda E aí E aí Agora que eu comecei a bater Eu vou até o final, mano Quero XP Olha lá, chegou essas pragas, mano Ah, malditas medusas, velho Já bati pro lado errado Save? Ih, mano, rolou save Eu não sei porquê, mas eu Eu ofendo as arpias do game Chamando as de Anitta Anitta? Caramba Opa Hello Ei, Yocum Eu acabei de ver o Graham Verdade? Pra onde ele foi? Ele estava com pressa Para chegar até o trono Como eu pensei Tem algo muito importante Na sala do trono Eu sinto muito, Yocum O que foi, mano? Por que você falou isso do nada? Ele não é quem eu pensei que ele era Ele foi gentil comigo Apenas porque ele pensou Que eu era fraquis Que eu era molenga Fraquinho Inútil Eu entendo Mas a atitude dele mudou Do nada Quando eu falei pra ele Sobre o meu poder Bom, na mente dele Ele pensa que todo mundo Desse castelo É dele Ah, então essa é a razão Mas é melhor Dessa forma O que? O fato que ele vê você Como inimigo Agora significa Que você é Meu colega Meu amigão É verdade? É verdade, amigão Caiu na frente do Zony O que? Você não quer ficar do meu lado? Não, não é Não foi isso que eu quis dizer, mano Hahaha É muito divertido provocar você Mas isso não é Isso não é hora pra ficar brincando por aí A sua presença aqui Deixou o Graham em pânico Então, agora é a nossa chance Mas que tipo de chance? Usando a mente A mente doida dele, né? Peraí Hum Tá, usando a mente dele Ele conseguiu escapar da gente até agora Eu não acho que ninguém viu ele em pânico antes Ah, eu entendo As circunstâncias agora Estão fazendo ele agir dessa forma Exatamente E isso é uma excelente oportunidade para capturarmos ele Você pegou a Shock Trap? Eu estou com a Trunk Bomb Não, brincadeira Bom, eu tenho que ir Vejo você por aí Falou A adição do Punks é a melhor Vixe, Clans Solais É um pouco mais à frente Boa noite Boa noite, Mano Perex Bom descanso, mano O que é isso, Mano? Um pequeno 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 Pile de segredos? Olha, o dela é Pro Projota Boa noite, eu tenho Ó, aqui é quando eu pegar o esquema Então eu vou pegar aqui Três Um, dois, três, quatro, cinco Tá Você é fortinho, hein? Ou é eu que estou fraco? Interessante Um, dois, três, quatro, cinco Não dá slide, Mano Tá, ali é pra voltar Entendi Pera aí Tem nada lá? Não Vambora Ô, um demonírio Esse aí eu nunca vi, hein? Esse aí eu nunca vi Caramba Não, não Deixa quieto, deixa quieto Olha o tal de medusa que tá vindo, mano Deixa quieto Faiou Clock Tower sendo Clock Tower, né mano? Se não for assim, não é Clock Tower Tomara, né mano? O que é um cabra? Um miserável e pilha de conversinha Tira a Anjani só pra usar quando precisar É verdade, eu tô com ela, né? O tempo todo Caraca, mano, Headhunter aumenta um monte de coisa Só que eu perco Lucky, mano Eu não quero perder Lucky, mano Eu quero dropar as almas Não era nem pra eu estar com a Anjani Era pra eu estar com o de Lucky Pera aí, qual que é esse aqui? Esse aqui, esses Castelvani que você tem sorte de drop Eu costumo deixar só Lucky, mano Hora da porrada Vamos lá Eu podia mudar pro que dá mais dano agora, né? Tá, pera aí Vamos fazer isso, vai Eu acho que o drop dela é normal, né? Acho que o drop dela não deve ter 7, 6, 4, 6 80 80, 50 Ah, é verdade Tá, é verdade Tá, é verdade Tá, é verdade Tá, é verdade Péssimo, 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 péssimo Legal, gostei Gostei, primeiro game over Parece usar a área de espadança Eita Até esbarrei aqui no mouse Que quase apertei o que não devia Deixa o mouse pro lado aqui Vamos lá Chegamos, boa noite E aí, mano, que iraque, beleza? Boa noite, mano Chegou a hora Estranha esse hitbox É esquisito mesmo Dá a impressão Dá a impressão que o golpe Chega em você Antes dele chegar em você Tá ligado Tchau, tchau, tchau E aí E aí Caraca, para de dropar no meu pé, mano. Olha, está nascendo no meu pé essas fragas. Olha, para de dropar no meu pé, satanás. Olha, está nascendo no meu pé. 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 Ah, eu me travei na parede. Aí já era. Aí, fiquei no canto. Eu sabia que uma hora ia sacanear. Ficou no canto, eu já sabia que ia dar ruim. É, a hitbox funciona bem. É, a hitbox tá funcionando bem mesmo, mano. O começo foi impressão minha. Nessa luta aqui foi bem suave. Tchau. 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 Ah, perdi o time. Por que toda hora eu tenho que... Ah, tá. O controle desconectou. Mano, tem um bicho que eu odeio é pernilongo, velho. Deixa eu tentar mais uma desse jeito aqui, ô mano, Leandro. Depois eu tento, mano. Eu sou cabeça dura, você tá ligado, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui eu vou pro lado errado. Ah, ficar nascendo no meu pé é foda, velho. Cara, como eu odeio é pernilongo, velho. Eu tô jogando aqui e o bicho tá querendo picar minha mão, querendo... Na frente da minha tela é brincadeira, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, tchau, tchau, tchau. Aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui tá cheio, mano. Eles tão me atrapalhando, mano. Não que eu tô perdendo por causa disso, não é isso que eu tô falando. Mas atrapalha a concentração, mano. Você tá no meio lá, de repente passa o bicho na tua cara, mano. Eu vou comprar aquelas raquetes. Eu tenho raquete, mano. O problema é que eu pego ela e ele some, mano. Ah, sai de sacanagem, mano. Olha, acendo no pé, mano. Ah, sai de sacanagem. Ah, sai de sacanagem. Ah, sai de sacanagem. Prelongo Manja do Stealth. O copo com vinagre no quarto? Vinagre atrás dos mosquitos. Ah, não sabia não, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Olha, velho. Caraca. Não, essa me sacaneou, velho. Essa me sacaneou demais. Olha! Nascendo tudo no meu pé, no meu personagem, tudo me ferrando. Tô rápido. Tô rápido. Tô rápido. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Mano, o que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?